Olá, queridos e amados apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Nós vamos fazer um ato profético de excelência em Israel. O ato profético que eu acho mais importante para nós, pastores e apóstolos, é aquele ato profético que o sumo sacerdote fazia, uma vez por ano, de entrar no santo dos santos e levava um novilho e mais um carneiro. O que representava aquelas ofertas? Era a oferta pela família dele e pela sua geografia, pelos seus membros, como se ele tivesse uma igreja, seria o seu povo. Este ato profético eleva aquela pessoa, o sumo sacerdote, a um nível de príncipe. Então ele torna-se o príncipe sobre todos os príncipes de Israel. É, o sumo sacerdote era um príncipe. Ele não era pobre, ele tinha toda a autoridade. Ele era o homem que se aproximava de Deus em sete minutos. Ali por ano ele recebia a presença de Deus, a Shekinah, e ele saía dali brilhando assim como Moisés. E aquela nuvem descia sobre ele para receber sua oferta, e Deus recebia a oferta e a pessoa dele. E ele saía para abençoar seu povo por um ano. Então os doze cordeiros representam doze meses. E o décimo terceiro cordeiro representa a primícia do início, da entrada dele na presença de Deus. Então eu aconselho os nossos pastores, queridos, a fazer esse ato profético. Mesmo que você parcele em doze meses, doze cordeiros, se pode projetar, talvez o primeiro seja até difícil, mas depois virá esta unção que vai trazer a benção para doze meses na sua terra, na sua região, na sua igreja, na sua geografia. E você será um príncipe com autoridade sobre o teu estado, sobre a tua região. Prepare-se para estar conosco neste ato profético, poderoso, extraordinário, que vamos fazer ali em Jerusalém, no lugar onde o trono de Deus descia no início do ano até Yom Kippur. E Deus então dava os decretos para todo o seu povo. Eu vou lá buscar o decreto, eu quero que você seja honra receber esse decreto de príncipe, ok? Vou deixar o endereço embaixo, onde você pode fazer o contato, como você pode fazer e trazer esta oferta no seu nome para abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Shalom.